Bom, GP das curvas. Nesse circuito eu fiz uma corrida com curvas não muito difíceis, que nessa corrida acredito que até na vitória do Bruninho. Então vamos ver como vocês vão se sair. Hashtag TeamSosset. Acredita mais não, eu tô na lista de jogos aqui ainda. Já cê entra. Acredita não, correio adiante. Bom, é o Jeff que escolhe agora, então. Tá até em super? Não. Ah, ele vai botar o utility, não pode. Dessa vez não pode, Jeff. Quem falou? Pode sim. Eu quero... Não, não, eu quero as motos. Eu quero ver as motos novas. Super motos. Motos novas. Super motos. Motos. Onde ela entrou, né? Três voltinhas. Vamos embora. Fecha. Por que tu não faz a tua música do código? Tem uma raciocin nova, hein? Calma aí. Tem várias motos novas. Ih, tá dando loading. A gente já foi de quem era, hein? Ih, tá dando loading. Nas motos. Tá carregando. Pra mim, eu já tô escolhendo aqui, vai. Qual a moto? Qual a moto? Vai acabar o tempo. Vamos lá. Zombie Chopper. Zombie Chopper. Zombie Chopper. Zombie com Z? É a última. É a última. Zombie Chopper. É a penúltima. Aceitei. Aceitei. A minha é a última. É Zombie Bobber? Zombie Chopper. Zombie Chopper. Chopper. Puta, eu botei zon... É. Eu falei que eu não sei qual que eu fui. Eu fui com o Zombie. Não, tem duas. Tem duas. Ih, então fodeu. Tá, vale a Zombie. A Zombie tá valendo. É todo mundo de Zombie Chopper. Ah, mas pode ter... É, deve ser parecido. É diferente, é diferente. A minha tem um farol e a do Jeff tem dois. A minha parece uma... A minha tem dois farol. Não, mas não dá nada, dá nada. Vamos lá. A minha é Cover Seedman. Acho que falou que... É, que era a última. Não foi maldade, vai. Todo mundo tá valendo. É, tá valendo. É, é. É que eu vi Zombie Chopper lá e eu peguei. Ai, não deve ser muito diferente. É, eu vi Zombie Bobber. Eu peguei, 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 peguei. Ah, p***. Nossa, veio uma moto... Entendi, seu sete. Muito obrigado. Essa moto não vira. Ah, ainda passei em cima do cadáver. Foi a curva curvosa. Porque eu gosto de ver a derrota. A curva curvosa pode. Então tá bom. Você passou por cima do cadáver pra ver se ele vira Zombie? Não, eu morri aqui agora. Ah, isso é horroroso. Horroroso. Zombie Chopper. Nossa, achei que eu nem ia pegar esse checkpoint. Empina, empina, empina. Empina, empina. Nada ou não vira? Oi, gente. Posso passar aqui? Não pode. Vai, vai mostrando o dedo, pô. Mostra. Até que ela é boa. Achei que ela não virava, mas ela vira assim. Ah, não vira não, velho. Otário. Ó, volta é easy, hein. Tem que acho que não fechou, não. É, não fechou, não. Pô, me afastei do pelotão da frente. Nossa, eu sento aqui. Acho que o que ele faz aqui com a gente. É um feio. Aê, colono. Caralho, mano. Vai tomar no cu, mano. O que eu fiz, mano? É um jogo, um jogo de corpo, ridículo. Caralho, velho. Vê no vídeo. Vê, você vai ver no vídeo. Agora eu acho que vai terminar, agora. Vai terminar. Ó, o Sosete tá em segunda, aí. O cara falou que o Sosete tinha chance, tem mesmo, hein. Tá quietinho, fazia merda. Tá quietíssimo, tá quietíssimo. Sosete, mate aí, Sete. Cala a boca, meu Deus. Eu já falei que eu não gosto de ser nessas corridas. Ó, já passei perto de um posto duro aqui. Ah, morri. Praços todos. Ah, vai tomar no cu, mano. Essa moto é horrorosa, mano. Na moral. Essa moto é muito posto duro. Mas eu sei que não sabe como é que você fez. Não, colono, a música não é assim, ó. Olha lá. Caralho, estou, velho. Olha, mas não fui eu, pô. Tá aqui, pariu. O NPC que me matou, velho. Mano, você foi reto, né? Você suscetou completamente. Você trabalha de parado. Você se esforrou. Eu sou no NPC. E não vira essa merda. Tu tá aqui, pariu. Vira assim, ela vira assim. O Sosete. Pra quem andou de hat-truck, velho, isso aqui vira que é uma maravilha, velho. Exatamente. Amor, velho. O Sosete. O que foi, Lutia? O Sosete, velho. O que você, de repente, começa a querer falar comigo? Não entendo. O Sosete, já passou o tempo pra empatejar. O Sosete, você tá nem se esforando a gente. Já tá na hora. O Sosete, eu vou te passar. Aí você vai pegar meu vaco e vai falar que meu vaco te fudeu. Fechou? Fechou, fechou. É isso que vai acontecer. Pior que o Lutia, eu não tô falando comigo. Eu tô falando, tem que dizer o que eu tô falando. Pô, mas você esperou eu não tá aqui pra correr e ganhar três, né? Mas eu falei quando você chegasse o estômago, isso aí eu tô tomando o cu. Você tá falando. Viu? Entendi. Eu tô falando do... O pessoal do que eu tô falando da frente aí podia dar uma freadinha só pra testar uma palavra. O Colombo? O Colombo freia o freio. Ai, cara, eu não preciso falar de quem é um elemento, né? Não sei. Precisa, Colombo. Olha, tem um Cheguin chegando aqui. Toma aí, seu babaca. Ai, poste, maldito poste! Maldito poste! Ô, Colombo, pra que eu não tenha licença de segurar o Aya, que tá ali bem, chuta o cara. Vai, chuta alguém. Não vou chutar ninguém. Metal Y, chuta o baga. Toma aqui, toma aqui, toma, seu babaca. Putaríssimo. Nossa, olha... Ai, não aguento o Colombo ganhando o Mota. É um pulinho ali que eu tomei no cu quase, mano. Por que tu não consegue admitir que é o meu elemento? Admite que é o elemento que... Ah, não! Nice! Ah, ah, tu morreu do main lift? Morri também, seguiu o stolen. Ele não vira. Ah, ele não vira. A gente tava naquela hora falando de zona norte, zona do seu... O Chad tá até agora falando disso. Pelo amor de Deus. Ah, quase! Mota de bosta! Quase, moleque. Melhor elemento. Gente, como é que faz pro pessoal, alguém falou? Vai tomar no cu essa moto. Ninguém não sabe como é que faz até hoje, gente. Faz o quê, velho? A comemoração! Foda-se! Pode crer, velho. Acho que bugou, não tem mais. A comemoração é automática. De repente tem que trocar alguma coisa lá na hora de escolher o personagem. Muito boa corrida. Boa mesmo. Não gostei. Deslike. Ah, não consegui dar deslike. Queria informar que você tá na frente de Lipton e Mandil. Temporário, é temporário. A gente viu o que a gente vê, Lipton. Entendi. Todo mundo já escolheu? Ahn... Todo mundo já escolheu. Agora começa tudo de novo. Eu não escolhi, eu não escolhi. Eu nunca escolhi. Nunca escolhi. Escolheu na outra playlist, filho. Não, não. A outra teve seis corridas. E hoje, nove. A gente tá em oito. Tá em oito. Eu quero... Alguém caiu. Motos. Tá em oito. Não, ninguém caiu. Não, você tá achando que o Adolfi ia participar. É, mano, o Colôno escolheu sim. Motos. Não, não vai de moto agora, não. Vai sim, eu escolho. Eu não escolhi, cara. Cala a boca, Colôno. Acabou de ir de moto, mano. Nem tem moto, ó. Se pode. Tem sim. Tem moto, sou babaca. Pode botar moto aí. É o Ludiaro. Eu também acho que é o Ludiaro. Chega bem em busca do Stolen. Acabou de ir de moto. Ah, verdade. Que fugiu pra montanha perto de sua fazenda. Depois o Ludiaro vai chamar ele de gordo idiota. Após ele ter uma ideia. Então, Colôno com o peso na consciência. Foi buscar o grande Stolen. Que legal. Deixa o Ludiaro. Gostei da historinha. Eu gosto da historinha, gente. Eu tô meio que a historinha das corridas. Colôno, por que você chama o Stolen de gordo idiota? Você tem que criar uma playlist com uma historinha que uma corrida complementa a historinha da outra. Vai. Você já tá exigindo pra caramba. Como tem roteiro, a gente vai ter que apanhar. Caminhão, caminhão. Vamos fazer um curta-metragem. Qual? Duny, Duny. Duny vai ser pesado, vagabundo. Du, 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 du. Aposto que eu... Que eu... Nesse momento, o Bic tomou o Toei e xingou alguém. Duny. Você é surdo. Duny, só Duny. Duny é o caminhão, velho. Só Duny, é um só... Achei, achei. Não, for de caminhão, vai ser atropelado. Ó, eu escolhi minha celebração de vitória ali. Eu escolhi, mas não adianta escolher, velho. Ah, é, agora os carros de patrocínio estavam pra mudar a cor, né, maneiro. Antigamente era todo mundo de vermelho lá. Power Metal. Ó, todo mundo com seu próprio patrocínio. Agora todo mundo estava personalizado. Todo mundo com seu patrocínio, ó. Olha essa curva, velho. Olha essa curva, viado. Já tô freando. Já tô freando. Olha essa curva, viado. Caraca. A gente não tem espaço, mas pena que o teu companheiro é a casa do diesel. O que for, olha o que? Tá, o Ritinho, eu tô nos protegendo. Não, o Ritinho tá indo, deixa aí. Só vai. Mas, Jeff, eu vou cabotar. Eu vou cabotar, eu vou cabotar. Não, eu tô na moral. Vamos proteger, vamos proteger. Frega, Frega, Frega. Frega, Frega. Tô freando, mas olha só 7, velho. Não, eu sei, eu sei. Eu sou 7, eu caguei tudo. Mano, vocês são tudo louco. Meu Deus do céu, eu vou te pegar, velho. Já, já livrei o seu 7 da gente. É, o que é que tá maluco? Frega. Que, coloco? Ah, vou frear, que é coloco? Frega, vou te levantar ali, vou te levantar ali, vou te levantar ali. Tinha um Ludiero no meio do caminho, não foi uma pedra, não foi uma pedra, não. Meu Deus do céu, mano. Tinha um Ludiero no meio do caminho. Porque o Storin tá verde, mano. Eu sou vermelho. Opa. Deve ser vermelho. Tá verde, brother. Meu Deus. O Colono tava falando comigo. O verde, eu tava protegendo o verde, não era pra proteger. Mano do céu. Ufa, velho. Nossa. Storin, devagarinho, tá? Eu tô indo. Aí, ó. Eu tenho muito de sair daqui logo. Deve sair daqui logo, meu Deus. Peraí, racha. Ah, p***. Vai, vai, vai. Ixi, dole. Deixa eu passar aqui, mano. Eu sou mais gordo. Que pariu. Te mandei, p***, que pariu. Sai de cabeça pra baixo. Vai ser uma baratinha, tonta. Pedeu. Que pariu. Eita, que limpe lá. Eita, que limpe lá. Eita, rei das águas. Adeus, rei das águas. Reus, rei das águas. Reus, reus, rei das águas. De novo. Com essa sete, com essa sete. Peraí, seu sete. Quem tá que me gravando aqui? Vocês estavam spawnando, né, velho? A prioridade era minha, né? Meu Deus, eu vou cair. A prioridade? Rei das águas, rei das águas. Vai, seu sete. Abraço. A vantagem, a vantagem disso. A vantagem, vocês estavam spawnando, né? Colono. Duas rodas, duas rodas. Oi. Tudo bem? Tudo bem, cadê você? Bom, depois, não. Tô aqui na frente. Peraí, já iam falar que eu não tava falando. Ah, tá. Fala comigo aí. Fala com o pelotão da frente. Isso mesmo. Não. Não te misture com a jantarela do fundo. Vai, Colono. Tô ajudando, hein, Colono. Obrigado, Stoner. Tu pagou, eu te ajudei aquela hora. Ah, meu Deus. Nossa, a gente tá em 11 de 46. Nossa, chefe. Dá um real, bem. Vai, vem, quase. Vamos ajudar, vai, vem. Stoner, ajuda ele. Valeu, valeu, valeu. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Meu Deus, já é, gente. Ajuda ele aí, ajuda. Meu Deus, meu Deus. Tchau, ó, foi. Valeu, meu Deus. Tô, tô aí, eu quase capotei, bati em pedra aqui, mas tá muito interessante. Melhor ajuda, hein, cuidado, me ajuda, Max. Ajudou muito, foi muito boa essa ajuda, vira moral. Eu faço um de cada vez, um de cada vez. Foi muita solidariedade. Um de solidariedade. A gente podia ter falado assim, reseta, mas não. Reseta, não. Me ajuda, me ajuda aí. Obrigado, obrigado. Dá, dá, é primeiro, mano. Mas por que você foi inventar de fazer isso? Porque agora ninguém passa. Caralho. Peraí, Stoner. Stoner. Ele não tá... Caralho, Stoner. Tô parado, pô. Olha isso. Pô, vocês estão fazendo a pegona moral e já acelerando, velho. Eu tô parado, pô. Como é que eu tô acelerando? Deve tá parado, sim. É, é. É. Ah, até que enfiei um túnel reto. Meu Deus, amei. Nossa... Mano. Asfalto. Ótima escolha. Subiu uma montanha tensa, velho. Capotando aí, não? Listo. 42 segundos na nossa frente, o Listo. Cruzes? É que eu capei aí no... Da matança aí. É uma ciota, Listo. Ui! Tô ouvindo vocês lá embaixo. Ah, meu Deus, não capota o segundo. Ah, ah, ah. Você escapo da matança, mas você não viveu os momentos que nós tivemos de partilha de amizade, cara. Capotei, capotei. Capotei, a primeira vez que ele capota. A gente já captou 80. Ih, cheguei no Listo Gamer. Oi, Listo Gamer. Aí, você chegou. Cheguei, mano. Eu também cheguei no Listo Gamer. Olha o seu sete como vai. Olha o seu sete como vai. Fui indo, Listo. Fui indo. Olha essa montanha... Ah, Listo Gamer. Caiu que nem eu caiu. Por que você não me avisou dessa turma? Eu abri. A gente só tá sem falta... Tá com falta de cooperativismo. Eu falei que eu... Cooperativismo. Cara... Gente... Ele não foi com a gente, velho. Achei um pouco... Sai, sai, colono. Calma que eu tô... Me ajuda. Todo mundo tem que se ajudar. Não caiu. O checkpoint é ali. Meu Deus. Já, pai. Eu falei que eu capotei, velho. Até o colono falou... Ah, mas você não explicou a situação. Não faz isso, isso e aquilo. Abraço, o sete. Olha o seu sete fazendo malabarismo. Agora, agora eu preciso de ajudinha. Cadê a minha ajudinha? É, agora eu tô tomando isso. Eu preciso de ajuda no motor aqui, velho. Parece que tomei no cu. Opa. Opa. Calma, Sonic. Eu tô esperando aí. Força. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Isso foi um animal. O que que eu fiz? Eu passei limpinho do seu lado. Se você que caiu pro lado aí, vou retardar. Ah, japonei. Elegante. Calma, calma, calma. Elegante. E agora, Winston. Fui, fui, fui. Nossa, o Lodiaro quase me fodeu. Lodiaro, você caindo ali quase me fodeu. Como assim? É, mas foi o seu carro que virou, cara. Meu Deus. caminhão é esse caminho com esse carro intenso a gente tá na metade da corrida ainda tá maneiro caralho nossa curva aqui é tenebrosa aí eu bati na invisibilidade agora é tem visibilidade não gente por favor nossa mulher eu tô seguindo o dia obrigado vida é muito tenso velho vamos caminhãozinho vamos caminhãozinho eu vou ter que 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 eu vou ver no dia é eu vou chegar na rua você vai ver aí eu tô aqui cuzão é vai aí olha essa curva é vai aí mano do céu vai ter que descer essa porra não 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 vai 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 eu não fiz eu não fiz essa minha mãe você fez merda ai eu fiquei ansioso que eu vi o raiá cheirando nossa reparei muito lindo reparei o lonacho galera filha da pouca só 7 sem pézinho de chumas só 7 ai meu deus ai meu deus sem errar sem errar sem errar sem errar nossa ah não entalei como assim é só não errá-lo diabo não deixa que se eu errar o jogo pra longe mas não entalei velho já é a versão da rio sem ansiedade mano não acelera aqui na frente não acelera vai dar pra que corrida absurdamente louca velho gostosíssimo é o carro casou bem casou bem meu deus tá casando aqui né falou colôno e agora tem que descer por que você é por isso a gente tem que ser um animal velho não é que eu também não agora claro que não o idiota pela direita que por onde o dinheiro foi cara ele tava me sentindo ele tava me sentindo é exatamente o cara que tava de malandro se fode né cara não devia ter resetado caralho mano tobei muito no cu vai dar ré da ré da ré da ré da ré olha esses turnos me fudendo não na ribanceira tipo felizes furiosos oi 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 meu deus eu to louco muito foda ana lindo nossa tu viu pessoal tu viu o velozes furiosos ali vai foi 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 eu fui eu fui eu fui mandei muito mandei muito agora abraço e colocou eu fiz muito velozes furiosos rach fiquei na ponta da ribanceira meu 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 não jefferson meu deus olha ficar ai 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 do dragão nossa árvore me salvou agora agora eu tô deixando a gravidade de levar o caminhão é mais ou menos isso mesmo que a lista agora eu vou lá carai quer me fuder aqui mesmo é só você esperar que eu ia conseguir mas eu estava vindo no embalinho não ai embalinho olha olha lá a merda que você olha caralho mano você quer fazer merda mesmo caralho jeff você me fudeu velho você se fudeu cara é só você ter calma cheguei acabou essa descida porra mas ai então abraço você entrou pra pista igual um animal caraca eu to falando eu to falando falar em animal eu vou nascer lá atrás eu desliguei o motor aqui vim na bengala moleque não bate eu desci lindamente aqui bengalando duas manas eu fiz isso aqui eu consegui eu consegui eu consegui a colô na esquerda tá olha lá vai me fuder de novo puta que pariu velho não foi maldade porra mano tem um caminho ali segue o caminho cara olha veio o jeff de novo olha esse caminhão mano ai cheguei na pista mas to um minuto na frente olha esse caminhão veio por fora da pista ai né veio por fora veio pela montanha deu ruim deu ruim deu ruim meu deus eles não parem em pé foi ee tá bom mano caminhãozinho as primeiras corridas que a gente fez foi aquela parecida do gordo lá que a gente usou carro eu ganhei com uns 3 minutos subi a montanha tá comigo ui caí em cima do npc certinho né ai isso aqui é descer a montanha já to até no drift aqui no tudo ai é sério que vou cair desse jeito ai eu to apanhando um monte eu caí em cima do npc ludin ai ludin ai eu to em root mano só vamos 12 pontinho pra conta levanta seu porno levanta carro levanta carro levanta carro pega esse sacoide não pegou eita Não pegou? O que eu vi? Desse tamanho explodiu o ar Vai tomar no ar Tem que ser muito ruim de roda pra ter um carro desse Olha esse carro Mentira Mentira, ta valendo posição Ta valendo pod Deu ruim pra mim aqui, muito ruim Esse dia diz que ta valendo posição Não ta valendo, falta 10 checkpoints Terceiro lugar Tamo disputando terceiro lugar Dá pra passar hein Não na chegada Tem eu também que você me ferrou lá Como que não? Terceiro lugar Tá fudido Acabou essa playlist Acabou essa playlist Ah não Caralho Depois saiu que explodiu o caramba O problema é que acabar a playlist pro Colony é a mesma coisa que nada Porque ele nunca consegue disputar o topo lá mesmo Então toma Ele só fica mais atrás um pouco Ah eu vou tomar NC não né Eu vou Acho que vai mano Ta muito longe Ah na moral velho Eu to muito ruim Minha performance ta piff É sou 7 mal Mano aquela descida lá foi muito escrota Mano mas foi muito massa E o Jeff me fudeu Ah cala sua boca na moral A descida e a subida foram muito massa Você é louco Eu gostei muito dessa corrida Uma das melhores corridas que eu fiz nos ultimos tempos Eu escapei no começo e não participei das 3 E o Liston não para de ganhar esse arrombado Como assim velho? Eu peguei o penultimo da playlist Eu continuo lá Sou 7 a memoria de sou 7 Você conhece né velho Não não quis dar dislike não Não quis dar dislike nem Eu quis Eu quis É dando dislike né Ó pessoal da live vai ter vento no microfone aí Mas é porque ta calor pra caraca então não aguenta Ent mistério Contefully Ente Ente Ente